Meus caríssimos amigos, vamos conversar agora abertamente para todo esse Brasil. Por que para todo o Brasil? Porque o nosso Presidente da República fez uma visita especial aos estentes, Estados Unidos, foi recebido solenemente pelo Presidente da República lá dos estentes, Estados Unidos e toda a sua força política e voltou em grande estilo para dizer ao Brasil que é um governo pronto, preparado para os grandes movimentos. Eu acredito, eu acredito e acho que todo o Brasil acredita que ele vai ter um grande projeto nessa nossa pátria brasileira, porque vai receber os apoios da pátria dos Estados Unidos, inegavelmente. conversou, dialogou, participou e recebeu aquela força que tem os Estados Unidos para o Brasil agora. Eu quero de público, como jornalista do Caldeiro Político, parabenizar o Jair Bolsonaro pela força que ele obteve, que ele fez, e principalmente pela coragem que ele levou para aquela pátria gloriosa e vitoriosa. Nós vamos ter grandes forças nessa pátria a partir de agora. E eu faço um convite especial a todo o povo brasileiro. Vamos ajudar, participar ativamente desses melhoramentos que o governo está promovendo, para que nós possamos ganhar vitórias. E vamos pedir aqui no Brasil uma coisa agora. A Jesus Cristo, que mande inverno para a nossa pátria, que nós estamos com medo, nós estamos perdendo a força. E se não houver um grande inverno aqui, nós estamos evidentemente preparados para uma grande seca e um grande mal. Mas eu acredito que Jesus, o Cristo famoso, vai mandar para nós essas chuvas que nós precisamos tanto. Mas nós vamos falar agora de política, a política chamada pequena aqui na região. O ex-prefeito de São João do Rio do Peixe, que governou por duas vezes, Lavouse e Edantas, disse ontem, na sua pátria, lá em São João do Rio do Peixe, que se houver uma pacificação lá, será contra ele, porque ele não vai participar de pacificação. E isso foi feito depois do prefeito de Canhadeiro, José Aldemir, e o prefeito de São João do Rio do Peixe, o Ayrstopiris, dizer que já está pronta uma pacificação. Já está pronta essa pacificação. E ele já disse logo que vai para a luta. Se puder ser candidato, aí agora falo eu, porque parece que ele tem alguns problemas jurídicos, se puder ser candidato, ele é o candidato e é muito forte. E se não puder ser candidato, evidentemente que ele vai lutar para enfrentar um grande candidato. Vá na frente, ex-prefeito, vá lá na frente, que você conversa com todo mundo. E aí tem gente que não dá uma palavra com ninguém, que mente de manhã e de tarde e de noite e está dizendo que quer ser prefeito. Vá lá, prefeito, vá lá, prefeito, vá lá. Mas vamos falar agora do ex-governador Ricardo Coutinho. Estão dizendo que Ricardo Coutinho já está se preparando para fugir do Brasil para grandes centros por aí afora. Evidentemente, a situação dele é muito difícil com essa secretária dele. Ex-secretária, mais uma figura da inteira confiança dele, está presa aqui na Paraíba. Então, a situação dele é muito difícil. E ele está dizendo a alguém, ou está deixando claro, que poderá fugir do Brasil. E se fugir, uma nova força política brasileira vai chegar por aí muito forte, viu? Está entendendo? Essa questão, em Cachoeiro dos Índios, o atual prefeito, segundo as últimas informações, não tem a menor condição de se reeleger, que perdeu todas as condições daí. E aqui na nossa região, a professora Vera, está entendendo? Já tem como vice Júlio Neto, o vereador Júlio Neto, grande, grande, grande vereador, grande político. Está entendendo? Preparadíssima para essa campanha. Era uma mulher de alta educação, preparação para ser prefeita da nossa região. E eu digo que ela tem todas as chances de ganhar a eleição na sua terra. O vereador Júlio Neto já está praticamente escolhido como vice dela. Em Sousa, o ex-vereador Tales Gadeira, que está sendo processado pelo grupo do prefeito, ele, mas é o único Gadeira que tem condições de disputar uma eleição lá com prosperidade. Vamos aguardar esses acontecimentos. Está entendendo? A questão política lá é muito difícil. E a secretária, vamos falar aqui da secretária Silvana, lá em Santa Cruz, Silvana Ferreira, está presa, está em problemas gravíssimos. E isso é importante demais para as oposições, porque ela poderá não disputar nada, nem ela e nem todo o esquema dela. Está entendendo? O Júnior Araújo, das oposições, também está preparado para a grande mão. E o Fábio Tayroni, atual prefeito de Sousa. O Fábio Tayroni é uma grande figura, disputa a eleição. Já é a segunda vez prefeito, vai disputar a reeleição. E é um homem preparado para grandes vitórias, inegavelmente. Eu acho o seguinte, nós temos que acompanhar outros fatos importadíssimos desse sertão paraibano. Em São João do Rio do Peixe, os dois prefeitos, quer dizer, São João do Rio do Peixe, não, prefeito aí, e aqui de Cajazeiro, o José Odebi. José Odebi, com certeza, vai para a reeleição. Não tenha a menor dúvida, vai para a reeleição. Aí, Tupilhos, não vai porque já foi, já está no segundo mandato. Não vai ser candidato. Precisa ter um candidato muito forte para enfrentar, se houver, essa disputa. O outro, o seu adversário, Lavozeiro, já está dizendo que vai para a luta ou colocar um grande nome para essa disputa. Para essa disputa. E os grandes nomes estão se aproximando, está chegando a hora. E nós vamos acompanhar, anunciando aqui que o caldeirão político vai nesses próximos dias, talvez dentro de dez dias, já está preparado, para iniciar um grande movimento político, político em todo esse sertão paraibano. Mas político, o Cabo me perguntou, Chico Adoso é candidato? Não. Eu estou falando outra coisa. Político, eu estou dizendo, é escrevendo e lançando nessa pátria toda brasileira. Vamos levar esse movimento total para esse sertão paraibano e vamos começar dentro de dez, oito dias ou dez dias. Já, já, já está tudo pronto com essa TV de um grande amigo, dessa grande figura, Petro Santos, que nós saudamos aqui de coração e dizemos a ele, vamos para a luta. Vamos enfrentar os grandes e maiorais que nós também estamos preparados para essa grande luta. Sousa, Cajazeira, São João do Rio do Peixe, essas cidades todas que nós vamos abraçar, beijar e dizer muito obrigado a cada dia, porque é a nossa vitória. Um abraço para todos, um abraço para todos desse sertão paraibano. Uau! O Caldeirão Político deixa para todos essa fonte de procedimento de grande festa nesse sertão paraibano. Uau!